Hora de ficar sabendo os resultados finais da segunda rodada da segundona do nosso campeonato de pano. Confira aí na voz de Carlos Hermínio. Pelo grupo A em Itabaianinha, o Olímpico goleou o Independente por 5x1 no estádio Sousão. Já em Boquim, mesmo com apoio do torcedor, o boquinhense foi surpreendido pelo Botafogo 3x1. No grupo B, no estádio Vavazão em Maruim, o Frei Paulistano, com gol de fumaça, venceu por 1x0 o Aracaju. Em Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, o Coritiba começou perdendo diante do Maruinense, que marcou com Dejónadas. Mas, Seninha acabou deixando tudo igual. Pelo grupo C, o próprio A venceu o Rosário Central por 1x0 no estádio do Val Feitosa. Já em Canidé de São Francisco, tudo igual no estádio Andrezão. Canidé 0, América 0. E com esses resultados, vamos ver aqui comigo agora como é que fica a tabela de classificação. Olha aqui na tela, olha só. Pelo grupo A, o Botafogo de Cristinápolis, com 6 pontos, somando 6 pontos em primeiro lugar. Se destacando, inclusive, mesmo sendo estreante. Muito bom. Em segundo, vocês vão ver aqui que vem o Olímpico, que está com 3 pontos. E passa pelo saldo de gols do Boquiense, e passa pelo saldo do gols do Independente. Em quarto lugar é que está o Boquiense, que ainda não somou nenhum pontinho, como vocês estão vendo aqui. Exatamente. Vamos para o grupo B agora, tabela de classificação do grupo B. Solta aí no telão. Primeiro lugar, Frei Paulistano, com 4 pontos, que também é estreante na competição. Viu, gente? Está se destacando aí. Aracaju vem em segundo com 3 pontos, Curitiba está em terceiro lugar com 2, e em último, o Maruinense com 1 pontinho. E no grupo C, vocês vão ver aqui que o América está em primeiro lugar, somando 4 pontos. Em segundo lugar, vem o Propriar, aqui com 3 pontos. Rosário também com 3 pontos em terceiro lugar, e Canidé está aí em último lugar, quarto lugar, com 1 pontinho.